bom dia galera bom dia a todos vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês eu já fiz um vídeo ali ó no início daquela casinha ali ó é uma casa muito humilde mas é uma casa a mudança vai chegar amanhã aqui é a casinha do meu cunhado ele comprou um pedacinho de terra aqui ó ele fez aquela casa eu vou mostrar lá pra vocês beleza aí eu tenho outro vídeo que eu fiz quando estava iniciando tinha nem fincado os pau ainda ele começar a fazer um alicerce assim lá aí eu vou mostrar pra vocês que ele está ali daqui a 50 60 metros aí vai puxar água daqui ó maravilha puxa água aqui por gravidade sem precisar de bomba nada que vai a casa dele eu vou mostrar pra vocês lá tá então aqui a entrada vem por aqui vai puxar água de lá da represa aí ó aqui parece que é de lona né realmente por fora é lona ele cercou põe o madeirite fez as paredes de madeirite aí pra não não molhar quando chover aí eles colocou lona por fora vamos entrar aqui meio escuro aqui ó mas ó pra vocês verem ó como é que ficou legal por dentro ó piso tudo assim ó tudo queimado ali já tá meio escuro quatro peças ó aqui vai ser a cozinha a mudança vai chegar hoje randonópolis vamos abrir aqui aliás vai chegar amanhã aqui vem de vandonópolis aqui vai fazer a área que pode fora aqui que vai ser a cozinha beleza ficou muito bom aqui o fresquinho gostoso aí vocês vêem o outro vídeo antes que eu fiz aí eles descendo a caminhoneta tal só tá o terreno mas aqui aqui já tá pronta pra morar a casinha bastante humilde mas bem feita feito com carinho né e com madeira grossa também olha aí ficou reforçada muito bom dá pra morar muito tempo aqui até até fazer outra mas aí ficou tudo bem bem feitinho aí vai puxar a água aqui tudo certinho ainda falta o banheiro ali que vai fazer o material tá ali no banheiro e a água vai ser puxada lá da represa onde falei beleza gente só pra vocês verem aí ver o outro vídeo anterior aí vocês vêem isso daqui que a casinha deles já está pronta o jeito de morar valeu vamos se inscrever no canal você que não é inscrito dá o seu joinha aí ativa o sininho de notificação pra vocês receberem aí mais vídeos aí do meu canal ok gente nós estamos falando aqui do assentamento Dão Osório região de Campo Verde Mato Grosso beleza o meu nome é Odenir o meu canal é o rei da pimenta de Mato Grosso valeu tchau tchau obrigado obrigado